Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trocar as velas aqui do Monza desde quando eu fiz a reforma, esse já tem uns 10, 12 anos eu nunca mais troquei, né? Eu troquei quando eu mexi no motor, né? Nesse tempo aí atrás, mas depois nunca mais mexi Como eu rodei muito pouco com o Monza, então eu pensei que eu não tivesse necessidade de fazer a troca dessas velas Entretanto, continua o problema de ignição dele direto, me deixando na mão, falhando no cilindro Então eu comprei velas novas e agora eu vou fazer a substituição Espero que eu resolva em definitivo aí o problema da ignição do Monza Quem acompanha sabe aí que eu já troquei a bobina já mandei retificar o distribuidor, enfim e não consegui encontrar a solução Vamos ver agora se mexendo nas velas aí se resolve Bom, a iluminação aqui não está das melhores, né pessoal? Porque eu moro em prédio, enfim Então tem que se virar como dá Eu estou aqui com uma luminária aqui 12 volts Ela está ligada aqui no carregador Mas, não sei como está a qualidade da imagem aí Espero que dê para pelo menos assistir alguma coisa aí Bom, vamos lá Eu vou... O primeiro passo aqui vai ser soltar os cabos de vela Então aqui não tem muito segredo É só pegar e puxar Óbvio, sai com uma relativa facilidade Se você tem medo de se perder, de repente tirar aqui o cabo de vela errado Recomendo que não solte todos de uma vez Tira um, troca a vela, né? Depois já coloca ele ali Caso você for tirar todos, tem que anotar qualquer qual aqui para não se perder E agora eu vou vir aqui com uma chave soquete Essa daqui é a medida 13 barra 16 Vou colocar bem aqui Onde tem a vela Então eu vou girar para poder soltá-la Bom, soltei a primeira vela Infelizmente acredito que não vai dar para enxergar aí Então a vela está boa realmente A vela não está gasta Está zeradinha Eu vou aqui medir a distância do eletrodo Que tem que ter entre 1 e 1.2 Então eu tenho um calibre de lâminas aqui 1 está entrando razoável Então realmente deve estar com 1.2 Então a parte do eletrodo está boa Agora tem que ver o principal Que é a parte aqui Da cerâmica Olha aqui, ó Já achei um problema aqui, ó Deixa eu ver se vai Não sei se vai pegar aqui na câmera Já vi onde está torto aqui Provavelmente o problema deve ser aqui Vou colocar minha mão Vamos ver se Não sei se vai dar para ver Mas bem aqui, ó Na junção aqui do metal Com a cerâmica Está torto Está torto e está Está torto e solto Bem aqui, ó Essa parte aqui de cima Bom, aqui no carro dá para ver Um pouco melhor, né Então as velas que eu coloquei no Mousa Foram essas daqui Esse código aí Essa vela aqui, ó Que é a do primeiro cilindro Eu vejo que está torto aqui, ó Mas eu não sei se isso daqui Justificaria A falha no carro Dá para ver que a cerâmica está boa Outro cilindro aqui também Esse aqui também estava frouxo Ó Mas repito, né Eu não sei se isso daqui justificaria Todas elas estão com a cerâmica em ordem Nenhuma delas está com a cerâmica quebrada Trincada, nada Todas elas Os eletrodos também estão zeradinhos Porque essas velas aqui são novas Apesar da idade aí Dez, doze anos Eu rodei muito pouco com o carro Não rodei Sei lá, dois, três mil quilômetros Eu não rodei com o carro Eu devo ter rodado no máximo uns dois mil Então As velas são novas Vamos ver Espero que agora Resolva em definitivo o problema Aqui dá para ver que O parafuso aqui dela Está torto Então realmente não era só esse pino Que estava torto Aqui estava torto Eu estou aqui com Já com as velas novas Eu já coloquei duas ali Mas ainda não dei aperto Importante, né Sempre conferir A vela nova No Monza aqui Com 0.8 álcool Ele é de 1 a 1.2 Então eu estou aqui com a lâmina de 1 Eu tenho que colocá-la aqui Ela não entra Então eu tenho que vir Pegar um alicate Com o alicate eu tenho que abrir aqui um pouquinho Mas ainda Tem que ir mais um pouquinho Abrir mais um pouco Pronto, agora está perfeito Agora a lâmina de 1 Entrou certinho Isso tem que fazer para todas as velas Importante, né Aqui no Monza Eu tenho o acesso fácil Para poder pegar a vela aqui E colocar Com a mão Então as primeiras Rosqueadas A gente faz aqui com a mão É para poder evitar Que espalhe a rosca Enfim, algo do tipo Se você não conseguir Colocar com a mão Aí aqui coloca uma mangueira Pode ser uma mangueira de jardim mesmo Para poder fixar aqui E aí você vai lá E gira Gira com a mão Até Não ir mais Aí depois a gente vem com a ferramenta Depois que dá aquele aperto Inicial com a mão O ideal é vir aqui com um torquímetro E aqui dá o torque na vela De 15 a 30 N Conforme preconiza O manual de serviço do carro Eu tenho torquímetro Só que eu não estou com ele aqui Então não é por isso que eu vou deixar de fazer o serviço Muitas pessoas realmente não tem o torquímetro Então como você vai saber O tanto você vai apertar Você não pode deixar nem frouxo demais E nem apertado demais Então é um torque Você tem que ter o bom senso Você não vai apertar Está estrangulado Então eu já estou sentindo aqui uma certa resistência Eu vou parar por aqui Como eu tenho o torquímetro Então numa outra ocasião Eu até posso Conferir o torque Mas eu acredito que Este aqui seja o suficiente Bom, vamos lá Vamos ver se funciona Vamos dar uma partida No mãozão aqui Uma injetada, né? Boa Bom, ligou Claro, ele está frio Então normal ainda Que dê uma falhada Mas aparentemente Não está falhando Nenhum cilindro Vou deixar ele esquentar um pouco E vamos ver se estabiliza Bom, eu puxei agora um pouco O afogador dele aí Vamos deixar ele Dar uma esquentada melhor Ó, está frio ainda Totalmente frio Vamos deixar ele esquentar Para ver se ele estabiliza Bom, no mais O Monzão está aí Eu estou rodando Nem muito Assim com ele Porque ele está Acaba de estar me deixando na mão Preciso ainda ajustar Essa parte aqui do farol O farol aqui É um Não é lâmpada queimada Queima o contato Que tem aqui nesses fios Ó, viu? Agora acendeu O animal contato tem aqui Ó Conforme mexe aqui Ele acende ou apaga Preciso mexer nessa afiação aqui Então o Monza Deu uma Uma esquentada Olha só Agora o motor dele Está bem lisinho Então agora ele parou De falhar o cilindro Está com funcionamento Bem uniforme Bom Espero que tenha resolvido O problema então Em definitivo da ignição Como eu falei para vocês Eu já troquei bobina Já troquei a caixa de ignição Umas quatro vezes Cinco vezes Já troquei aqui O cachimbo Já mandei retificar O distribuidor Então na parte de ignição Já não tinha mais muito o que fazer A não ser vela E cabo de vela Então acredito que Agora está redondo Vamos ver Colocar o Monzão Para rodar aí Vamos ver se agora realmente Se finalmente Ele estabiliza Uma outra coisa Que eu acabei nem comentando Para vocês O que eu troquei aí Recentemente Na verdade eu levei Num mecânico de confiança Para fazer Foi a substituição Das buchas aqui Do varão do câmbio Não sei se Quem acompanha o canal Tem muitos anos Deve lembrar Que acho que mais ou menos Uns oito Dez anos atrás Eu fui lá No Tonela E ele me ajudou A trocar Essas buchas do varão Essas buchas Elas ficam Por baixo do carro Então eu tenho que levantar o carro Dar um pouco de trabalho Para trocar Eu já não tenho Assim disponibilidade De tempo Como eu tinha No tempo da reforma Assim como a questão Do espaço Vocês vejam Quando eu fiz esse trabalho Lá no varão Eu fiz lá no Tonela Enfim na chácara dele E tal Então é um lugar bem espaçoso Eu moro em prédio Vocês veem Até para fazer uma filmagem Simples aqui É complicado Porque fica escuro Então imagina Ter que levantar o carro Numa garagem de prédio Com um carro aqui De um lado tem carro Do outro lado tem carro Então realmente Fica bastante difícil No outro lugar Que eu faço serviço Na casa da minha mãe Também apertado Enfim Então eu optei por levar Num mecânico de confiança Para poder trocar As buchas do varão Então agora as marchas Estão engatando perfeitamente Outro dia eu fiquei na mão Com o Monza Ele estava engatando Só a terceira marcha Então imagina o sufoco O carro falhando o cilindro Engatando só a terceira Mas deu tudo certo Isso aí também Acho que reflete um pouco Da não utilização do carro Esse ano Hoje é dia 20 de abril 19 de abril Por aí Estamos em meados de abril Do ano de 2024 Até agora Eu rodei com o Monza Só 126 km Não rodei mais Por quê? Por causa desses contratempos aí A questão do varão A questão Dessa falhação Mas agora Veja só Está bem redondinho A RPM estabilizada Mais ou menos 950 RPM Acelerando Normal E é isso Espero que Que em definitiva Agora ele fique bom Um ponto interessante Aqui meu pessoal É o ponteiro Aqui de marcação Da temperatura Ele não está funcionando Corretamente É outro ponto Que eu preciso Ver também Para poder mexer Na verdade O ideal seria Trocar esse painel Por completo No mercado livre Ele até acha Mas é uma fortuna Então Não sei se Compensa não Outro ponto Que eu deixo aqui No Monza É isso daqui Não sei se vocês usam No carro de vocês Esse secar Está cheio de água Aqui Então o carro Fica bastante parado Fica coberto Então para não dar cheiro De mofo Para não mofar Os bancos Nada Então eu costumo Utilizar esses produtinhos Para poder tirar Umidade De dentro do carro Certo? Bom No mais é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Infelizmente As imagens Não ficaram boas Bastante escuras Mas Espero que pelo menos Deu para vocês Matarem um pouco As saudades do Monza Beleza? Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu